Olá, Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, é uma matéria que você ama, adora. Muito bem, e vamos ver o que nós vamos ter hoje na nossa aula. De olho na tela. Aula de número 30, o eixo, números, conteúdo. Números racionais, frações unitárias mais usuais, meio, um terço, um quarto, um quinto, um décimo, um centésimo. E a nossa habilidade, reconhecer as frações unitárias mais usuais, meio, um terço, um quarto, um quinto, um décimo, um centésimo, como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. Muito bem, vamos ver hoje os números racionais através das frações. Chegou a hora de estudar, vamos lá. Muito bem, e a nossa aula de hoje começa onde? Aqui, no Egito Antigo. Professor, o que tem a ver Egito com frações? Bom, tem tudo a ver. Esse povo extremamente inteligente começou a usar as frações naquela época. E como, professor, olha aqui, eles usavam as frações através de um sistema de corda para fazer medições em terrenos onde haveria a ver o quê? Plantações. Então, esse povo super inteligente, os egípcios, já utilizavam a noção unitária de fração. Já utilizavam, inclusive, sistemas de partições envolvendo frações. Nossa, professor, então, naquela época já sabia usar frações? Sim, já se utilizava frações. Mas na aula de hoje nós vamos ver o seguinte, vamos ver as frações com muito cuidado, vendo todas as definições. Então, de olho na tela. Frações. A fração é composta por um numerador e um denominador. Professor, mas eu estou vendo aí apenas uma pizza, correto? Bom, mas aí não é só uma pizza. Vamos olhar aqui a pizza. Isso, vamos olhar mais um pouco a pizza, ela vai dar fome. Muito bem, agora vamos trabalhar. O que você pode observar? Nós tínhamos uma pizza inteira e comemos a metade dessa pizza, correto? Então, vamos utilizar e ver o seguinte. O que é numerador e denominador? Bom, o numerador vai ficar aqui na parte de cima. Numerador. E aqui embaixo vai ficar o denominador. O numerador vai indicar quantas partes do todo eu utilizei. E o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Então, vamos olhar aqui nossa pizza. Nossa pizza foi dividida em quantas partes? Uma, duas. Então, o nosso denominador é dois. Por que dois? Porque o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Bom, e dessa pizza eu comi quantas partes? Olha aí, observe. Eu comi uma dessas duas partes. Eu estava com muita fome e comi metade da pizza. Ou seja, eu comi uma de duas partes da pizza. Ou seja, eu comi meia pizza. Ou seja, um sobre dois. Muito bem. Fique comigo. Bom, então nós vimos o seguinte. Que se tratando de frações, quem é o numerador? É aquele que indica quantas partes do todo eu utilizei. No caso da pizza, ele indica quantas partes eu comi da pizza. E o denominador? Indica em quantas partes o todo foi dividido. Tá certo? Vamos fazer uma coisa bem simples. Se eu pensar no seguinte. Eu tenho uma caixa com nove bombons e eu comi dois bombons. O nove vai representar o meu denominador. É todas as partes que eu tenho da caixinha. E o dois vai representar o meu numerador. Foi quantas eu comi da caixa. Tá certo? Muito bem. De olho na tela. Bom. Na sala de João, há 30 alunos. Dez faltaram. A aula. Pergunta-se. Qual a fração que corresponde ao número de alunos que faltaram? Em relação ao total. Bom, professor. E por que você colocou aí esses três retângulos divididos aí? Não foi por acaso. Veja bem. Nós temos que distribuir 30 alunos. 30 alunos. E eu já não coloquei de propósito aqui esse três não. Porque, ó. Veja o seguinte. Dez faltaram. Muito bem. Dez faltaram. Esses dez aqui, ó. Faltaram. Olha aí. Não foram pra aula. Coisa feia, hein? Então, olha aí. Esses dez que faltaram. Mais, nós temos 30 alunos. Então, concordam comigo? Se eu vou dividir dez alunos em porções de dez. Então, aqui tem dez. Aqui também tem dez. Aqui também tem dez. Veja. Dez mais dez mais dez. Trinta. Ou seja, dividimos 30 alunos em porções de dez. Por que eu fiz isso? Porque eu quero saber a fração que corresponde a esse dez. Então, veja o seguinte. Em relação ao total. Vamos ver quem é o nosso denominador. Bom, eu peguei esses 30 alunos e dividi em três porções de dez. Ou seja, o nosso denominador aí é quanto? É três. O denominador é três. Porque eu dividi em três partes de dez. Bom, e esses dez alunos correspondem a quantas partes desse todo? Bom, se eu riscar aqui, ele corresponde a uma parte de três. Uma parte de três. Ou seja, um terço. Um, uma parte de três partes. Olha aí. Tá certo? Essa é a ideia de fração. Ok? Então, esses dez alunos correspondem a um terço desses trinta. Porque quando você divide trinta alunos aí em dez, vai dar três partes. Muito bem. O que comigo? Bom, então nós vimos aí um problema apenas com números, não é verdade? Bom, mas eu recebi uma informação que tem alguém querendo pedir minha ajuda. Ocorreu um acidente na estrada, eu fico sem gasolina. Bom, eu não sei direito. De olho no vídeo, vamos ver o que aconteceu. João estava dirigindo e, de repente, o carro parou no meio da estrada. Foi então que ele pegou um galão vazio no qual cabiam quatro litros e foi até o posto mais próximo. Encheu, mas quando chegou de volta ao carro, notou que o galão estava furado e havia perdido três litros de combustível. João, então, pergunta ao aula em casa. Professor Bruno, qual a fração que corresponde ao total de combustível que sobrou no meu galão? Bom, muito bem, João. Qual é o total de combustível em forma de fração que sobrou aí no seu galão? Bom, interessante esse problema aí do João. Vamos pensar o seguinte, tá certo? O João possuía um galão com capacidade para quantos litros? Quatro. Quatro litros, tá certo? E o que aconteceu? O galão estava furado, né? Sabe que uma coisa ruim nunca vem sozinha. Ela vem acompanhada de mais coisas ruins, né? E aí, além de ele estar sem gasolina, perdeu o quê? Três litros e sobrou só um litro. Qual é a fração que corresponde ao que sobrou dessa gasolina? Professor, não sei. Bom, também não. Estão de olho na tela. Bom, aqui eu fiz um galão bem bonito. Veja, é uma obra de arte. Tá vendo? Olha que bonito esse galão que eu fiz. Bom, vamos pensar no seguinte. O galão tem capacidade para quatro litros. Essa é a capacidade total. Então, vamos, de maneira imaginária, dividir esse galão em quatro partes. Muito bem. Vamos tentar deixar o mais igual possível. Então, vou agitar aqui. Bom, muito bem. E o que aconteceu? O João estava com o galão totalmente cheio. Só que aí, o que aconteceu? O galão furou, né? Foi escorrendo, escorrendo, escorrendo. E o que aconteceu? Sobrou apenas um litro. Né? Um litro. Bom, então, se a gente dividir aqui em quatro partes, cada parte aqui desse galão vai ter um litro. Um litro, um litro, um litro, um litro. Então, olha pra cá, cabeção. Pensa comigo. Eu tenho quatro litros no galão. Ele perdeu três. Ou seja, essas três partes aqui se foram. Sobrou só isso aqui, ó. Olha aí. Sobrou apenas um litro. Tá vendo? Vamos pensar comigo. Para ajudar o João. O que é o denominador? Que é esse camarada que está aqui embaixo. Denominador, numerador. O denominador indica quantas partes o todo foi dividido. O galão estava dividido em quantos litros? Quatro litros. Muito bem, cabeçudo. Tá correto. Agora, pensa comigo. Ele perdeu três litros e só sobrou um litro. Olhando aqui pro desenho, esse um litro representa o quê? Uma parte de quatro. Olha aí, ó. Então, só sobrou um litro de quatro litros. Ou seja, qual é a fração que corresponde aí ao total de gasolina que ele perdeu? Aliás, o que sobrou pra ele? Só sobrou pra ele um quarto do tanque, um quarto do galão. Ou seja, vamos orar pelo João pra que ele consiga chegar em casa com apenas um quarto desse tanque, não é verdade? Bom, João, tá resolvido o seu problema. Que comigo. Muito bem. E aí nós vimos aí no problema do João que só sobrou um quarto do galão dele. Coitado do João, não é verdade? Mas é o seguinte, os números racionais também podem ser vistos através da reta numérica. Como assim, professor? Portanto, representação através da reta. Isso é muito importante, você saber representar os racionais, que são as frações, através de reta numérica. De olho na tela. Maria comprou uma corda de um metro. Sua amiga, então, decidiu cortar um pedaço da corda como mostra a figura. Muito bem. Antes e depois. E o que nós queremos saber na aula em casa? Que fração corresponde ao pedaço que foi cortado em relação ao tamanho da corda? Muito bem. Então, vamos voltar pra cá. Bom, essa aqui é a nossa corda. Percebam, eu já ajudei vocês porque eu sou um professor muito bonzinho, eu já dividi a corda em partes iguais, né? Então, percebam o seguinte, vamos transformar essa corda e pensar nela como uma reta, não é verdade? Então, aqui, corda de um metro. De zero a um metro. Ok? De zero a um. E aí, nós vamos dividir essa corda em pedaços de frações. Bom, vamos pensar no seguinte. Quem vai ser o nosso denominador aqui dessas frações? Bom, percebam o seguinte, em quantas partes a corda foi dividida? Então, vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, essa corda foi dividida em cinco pedaços. Esse é o nosso denominador. Então, percebam, o nosso denominador aí é cinco. Muito bem. E aí, vamos avançando até chegar no metro. Então, aqui nós temos o quê? Um quinto da corda. E aqui, um mais um, dois quintos, mais um, três quintos, quatro quintos e cinco quintos. Como é que eu sei que está certo? Acontece cinco dividido por cinco, professor? Um. Muito bem. Então, olha aí. Percebam o seguinte, que a Maria cortou exatamente o quê? Esse pedacinho aqui da corda. É o que está faltando para nós. Olha aí. Olha aí. Então, olhando para cá. Olha o olho. De olho aqui, cabeçudo. Então, perceba o seguinte. Qual foi o pedaço da corda que está faltando aqui? Muito bem. Olha aí. Perceba que foi retirado o quê? Um quinto da corda. Olha aí. Das cinco partes que nós temos, a Maria cortou um quinto. Muito bem. Então, olha aí. Qual foi o pedaço que foi cortado em relação ao tamanho da corda? Bom, a Maria cortou um quinto. Olha aí. Um quinto da corda foi cortado. Vamos olhar de novo. Um quinto. Fique comigo. Bom, lembra das nossas aulas de unidades de medida? As frações também podem vir como representações de unidades de medida, tá certo? Como assim, professor? De olho na tela. Quando o denominador de uma fração é dez, cem ou mil, lemos o numerador dessa fração acompanhado da palavra décimo, centésimo ou milésimo, respectivamente. Então, eu peguei aí as unidades de medida de comprimento, tá certo? Então, olha aí. As unidades de medida de comprimento. Muito bem. Então, por exemplo, um decímetro, ó. Ou seja, o que é um decímetro? É um décimo de metro. Centímetro, olha aí, ó. O que é um centímetro? É um centésimo de metro, tá certo? E o que é um milímetro? Um milímetro é um milésimo de metro, tá certo? Isso eu utilizei o quê? As unidades de comprimento, tá certo? Então, vamos lembrar bem. Quando é dividido por dez, como é que eu leio? Décimo. Quando é dividido por cem, eu leio como? Centésimo. Quando eu tenho mil, como é que eu leio? Milésimo. Tá certo? Poxa, professor, agora eu tô sabendo ler frações. Isso mesmo. Isso aí nós temos o quê? As unidades de comprimento, tá certo? Um décimo de metro, um centésimo de metro, um milésimo de metro. Aqui comigo. Então, nós vimos que as frações, elas podem aparecer como representações através de figuras geométricas, tá certo? No nosso dia a dia, com as frações representando pizzas, pedaços de bolo. Ou as frações também podem aparecer o quê? Através de reta numérica. Essa parte eu creio que foi a parte mais difícil, mas é só você fazer com calma as divisões, tá certo? Muito bem. Chegou agora a hora do nosso exercitando. Muito bem. Chegou agora a hora do nosso exercitando. Vamos ver agora. Chegou agora. Chegou agora. Música Muito bem, e aí? Conseguiu resolver os exercícios? Não? Ficou com dúvida? Professor, ainda estou enrolado com fração ainda, não sei como proceder. Não tem problema não, vamos resolver tudo agora, devagarinho, com calma, você vai entender, tá certo? Então, de olho na tela. Maria comprou uma pizza e comeu uma quantidade de pedaços. Bom, perceba aí que nós temos uma linda pizza, tá certo? Eu acho que é português, eu não sei. E vamos ver o seguinte, qual a fração, qual a fração que corresponde à parte que Maria comeu da pizza, tá certo? Então, vamos perceber o seguinte, com muita calma. Vamos completar aqui, só para nós entendermos. Vamos pensar no seguinte, numerador, denominador. O que é o denominador? Em quantas partes o meu todo foi dividido? O que é o todo? Professor, se eu estou falando o todo, o que é o todo? Bom, o todo é aquilo que você está trabalhando no momento. E quem é o meu todo agora? O meu todo é a pizza. Quantos pedaços tem a pizza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, a pizza tem seis pedaços. Esse é o nosso denominador. Seis, tá certo? Por quê? Porque foi a quantidade de pedaços em que a pizza foi dividida. E a Maria, comilona, né? De novo. Quantos pedaços da pizza ela comeu? Bom, ela comeu esse aqui, ó. Ela comeu uma fatia das seis da pizza. Ou seja, ela comeu um sexto da pizza. Então, a resposta é a letra D. Um sexto. Porque o que é o numerador? O numerador indica quantas partes do todo eu utilizei. Nesse caso, quantas partes da pizza ela comeu? Ela comeu uma fatia de seis. Vamos confirmar? Muito bem. Um sexto. Correto. Fique comigo. Então, nesse primeiro problema, nós vimos que a Maria comeu o quê? Uma fatia de seis. Tá certo? Tem que tomar sempre muito cuidado. Lembre a noção de numerador e denominador. Vamos ao nosso próximo problema. De olho na tela. Diana, olha aí minha amiga Diana mais uma vez, comprou uma barra de chocolate com creme de morango. Professor, estou ficando com fome. Você está falando de chocolate, creme de morango? É isso mesmo. Acabou comendo uma parte. Olha aí, ó. Então, temos aqui a linda barra de chocolate com morango e ela comeu uma parte. O que o aula em casa quer saber? Qual a fração corresponde à parte que Diana comeu do chocolate? Bom, perceba o seguinte. Se nós formos olhar aqui para essa figura, né? Essa figura em 3D. Olha aí, ó. O chocolate está dividido em quantas partes? É a primeira coisa que nós temos que nos perguntar. Bom, o que é o denominador novamente? Quantas partes o todo foi dividido? Então, perceba que esse chocolate, olha aí, ó. Muito bem. Isso representa quanto? Uma parte de 5, não é verdade? Ou seja, 1 quinto. Olha aí, ó. O 12 representa uma parte de 5. Cuidado, viu? As frações também podem aparecer nesse formato com problemas. Então, faça isso. Sistema de divisão. Vamos confirmar a resposta? Muito bem. Somos todos cabeçudos, inteligentes. 1 quinto. Corretíssimo. Fique comigo. Bom, nós vimos o seguinte. Em determinados problemas, como esse da Eli, que envolvia dinheiro, eu também posso fazer a divisão de fração. É só você pegar o total e dividir por aquela parte que apareceu no problema. Aí você já vai saber quem é o denominador, porque vai dar a noção de divisão. Tá certo? Muito bem. Chegou agora o quê? O resumo do nosso conteúdo. Muito bem. E na aula de hoje nós falamos sobre o quê? Sobre frações e suas representações. Bom, uma das coisas que faltou um pouquinho na aula de hoje, que eu trouxe agora pra você, é a leitura de frações. Tá certo? E aqui do meu lado nós temos o quê? A fração e a sua representação na forma geométrica, junto com a sua o quê? Leitura. Então vamos lá. Primeira fração é o quê? Um inteiro. O quê? Um meio. Um terço. Um quarto. E um quinto. Muito bem. Vamos à nossa próxima tela. Olha aí, ó. Um sexto. Ou seja, o que significa isso? Uma parte de seis. Um sétimo. Um oitavo. Um nono. E olha aqui, ó. Vimos na aula de hoje. Como é que se faz a leitura disso? Um décimo. Lembrem, quando nós temos dez, cem ou mil, como é que se faz a leitura? Décimo, centésimo e milésimo. Tá certo? Não esqueça disso. Ok? De olho na tela. Muito bem. E aí, o que nós vimos hoje? Que uma fração é composta de numerador e denominador. Denominador indica o quê? Em quantas partes um todo foi dividido. Continuando. O numerador indica quantas partes do todo foram usadas. Como é que eu vejo isso, professor? Só lembrando que é o seguinte. Numerador, denominador. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um todo aqui. Esse todo foi dividido em quantas partes? Quatro partes, professor. Então, o denominador é quatro. E aí, eu utilizo uma. Bom, se eu utilizei uma parte, então, no meu numerador vale quanto? Um. Muito bem. Quando o denominador possui valores como dez, cem ou mil, a leitura se faz décimos, centésimos ou milésimos. Ou seja, o que nós temos aqui? Um. Olha aí. Décimo. Muito bem. De olho nessa parte. Tá certo? Fique comigo. Bom, então, nós vimos na aula de hoje o quê? Que as frações podem ser o quê? Unitárias. Aí, quando elas são unitárias, nós temos que fazer o quê? Levar em consideração o denominador. Se for dez, cem ou mil, décimo, centésimo ou milésimo. Tá certo? Muito bem. Agora chegou a hora das nossas considerações finais. Muito bem. Qual é a nossa dica de hoje? Nossa dica de hoje é leitura. Professor, mas a aula é de matemática. Preste atenção, cabeção. Só se melhora em matemática se você tiver uma boa habilidade de leitura. Tem que ler. Tem que ler bastante para você poder ficar craque em matemática, interpretar os problemas. E qual é a dica de hoje? A dica de hoje é esse livro aqui, ó. Doces Frações, da Luísa Farako Ramos Pfeiff. Professor, o que esse livro tem de tão bom? Bom, esse livro, ele de maneira muito divertida, vai fazer com que os personagens, através de situações do dia a dia, de brincadeiras, lhe ensinem frações. Então, à medida que você for lendo...